Rolim de Moura vem crescendo a cada dia. O comércio sempre aquecido, muitas vezes, sofre com a falta de estacionamento no centro da cidade. Há muito tempo, essa era uma das solicitações dos empresários para atender melhor seus clientes. Agora, o centro de Rolim de Moura terá mais estacionamentos. O trânsito se torna mais perigoso quando você não tem local para estacionar a frota de veículos que transitam pela cidade. O que acontece agora? Nós compramos uma fábrica de bloquete, ainda no início do ano, com a pandemia, a fábrica atrasou a entrega desta fábrica de bloquetes. A indústria atrasou a entrega da fábrica de bloquetes. Está sendo montada agora a fábrica de bloquetes. Então, o que nós fizemos? Dentro de um planejamento, estamos fazendo estacionamentos ao longo de toda 25 de agosto. Como são trechos grandes, nós abrimos com um pouquinho de antecedência para que os veículos transitem por ali e já vão compactando aquele solo. E essa semana, deveremos começar a fabricar os bloquetes na fábrica da prefeitura. E daí sim, nós vamos fazer os estacionamentos todos no mesmo padrão, com bloquetes, com iluminação. Isso com recursos próprios da nossa prefeitura, do nosso município. Então, vamos arrumar a nossa cidade, dar mais segurança no trânsito, dar mais segurança nos estacionamentos. E também o nosso empresário, que tanto tem sofrido, vai ter em frente às suas lojas, aos seus comércios, uma área para que o seu cliente possa estacionar com segurança. Que o cliente precisa dar duas, três voltas no quarteirão para procurar um estacionamento.